Ora, muito boa tarde. Bem-vindos à nossa última sessão. É um cliché, mas posso garantir-vos que é a última, mas não a menos interessante das nossas sessões. Vamos discutir duas visões contrastantes sobre o futuro da União Económica e Monetária, que têm pelo menos uma coisa em comum. A claridade no diagnóstico e a assertividade nas propostas. Nós iremos lá já muito rapidamente. Deixem-me primeiro dizer-vos duas ou três coisas sobre este bom livro, editado pelo professor Nazaré Costa Cabral, pelos professores José Renato Gonçalves e Nuno Cunho Rodrigues, The Euro and the Crisis Perspectives for the Eurozone as a Monetary and Budgetary Union. Uma das coisas que posso dizer é que ao ler o livro, um dos sentimentos que tive, e se calhar é um dos melhores elogios, ou ao ler a introdução, um dos sentimentos que tive é um dos melhores elogios, é que me senti compelido imediatamente a ler os vários artigos e contributos. Acabei por não os ler, como um bom jornalista, e, portanto, utilizei as técnicas conhecidas ou aprofundadas em anos de profissão, que é tentar fazer uma leitura daquilo que poderia chegar a notícia se eu estivesse a fazer, a trabalhar para o jornal de negócios, nesse contexto. E aí há alguns critérios que são os livros dos autores mais conhecidos, ou aqueles que achamos que têm posições normalmente mais claras, mais assertivas, ou ainda os que se relacionem com discussões que estejam na atualidade e não faltam temas desses neste livro, nomeadamente com Portugal. Sem surpresa, Stiglitz diz-nos que a zona euro falhou, podíamos dizer, talvez falhou mais uma vez, faz uma leitura crítica das insuficiências da zona euro, que parece injusta, talvez não incorporando totalmente os desenvolvimentos que a própria União Monetária fez durante a crise nos últimos anos. Angstar Belka diz-nos, talvez, algo que também já sabemos por cá, que é as novas regras do Pacto de Estabilidade falharam, ou o Pacto de Estabilidade e Crescimento está morto, e aqui podemos dizer outra vez. A tese é que todas estas regras do Pacto de Estabilidade, nomeadamente do Pacto Orçamental, foram, digamos que, vendidas em excesso, não são eficazes, essencialmente porque não podemos confiar em políticas, na descentralização da política fiscal, nem na capacidade dos políticos de serem consistentes ao longo do tempo, e por isso, simplesmente, as sanções não funcionam. E, portanto, o federalismo fiscal e o reforço de algumas forças de mercado é a saída. Esta ideia de federalismo fiscal será apelidada depois por Francisco Lossando, uma farsa no seu artigo, que já nos apresentará. Bom, Sérgio Gonçalves do Cabo diz-nos que a reestruturação da dívida ficou muito mais difícil com todos os desenvolvimentos que tivemos nos últimos anos na União Monetária, e diz que, bom, ela é o antípoda de um falhanço, está nos antípodas da coordenação de políticas que está no centro da nossa União Monetária, e, portanto, nessa medida, uma reestruturação da dívida seria um falhanço da própria União. Bom, o livro fala amplamente sobre outras das dimensões que temos vindo a discutir nos últimos anos, nomeadamente a necessidade de algum tipo de mecanismos de transferências orçamentais e que lidem com choques, almofadas para choques assimétricos nas várias economias. Nazaré Costa Cabral fala sobre isso, vários outros participantes nos explicam o debate, o ponto de debate. e Luís Máximo dos Santos, que é atualmente um dos vice-governadores do Banco de Portugal, sublinha esta contradição que vivemos na Europa, que é exatamente quando é preciso a mais solidariedade e suporte político, é exatamente o momento em que os políticos têm mais dificuldade ou enfrentam o maior ceticismo no que diz respeito ao projeto europeu, em parte porque não conseguem explicar um contrafactual, o que seria a Europa sem uma União Monetária. Bom, e aqui chegamos aos dois contributos que vamos ver hoje, o de Francisco Lossan e de Francisco Torres e Anette Bongard. Como disse no início, são duas visões contrastantes, claras, assertivas, sobre quais devem ser as prioridades para uma sustentabilidade da União Monetária. Eu não vou avançar mais sobre o que nos têm a dizer, no fim, esperamos poder contar com eles para perceber como é que veem as visões um do outro. Se calhar passava já a palavra a Anette para nos falar sobre como tornar a União Monetária sustentável. Obrigada. 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 Eu estou muito impressionada com a quantidade de pessoas que estão aqui ao momento da hora de ir, então eu digo que para começar, eu gostaria de agradecer a todos os editores deste volume, deste livro muito bom também, por um tipo tão topical e timely volume. Claro, a crise é ainda com nos nosso, está abatando. somewhat, but we have a volume that is very comprehensive, it's very well structured, it has an impressive lineup of authors and obviously it's useful for all of us and as well for teaching. Now let me find out whether, yeah, so as a matter of fact the book has a very rich collection of essays on a wide range of topics, from the fragilities and or incompleteness of EMU, macroeconomic stabilizers, fiscal coordination and the possibility of a budgetary union and add to this the conference of today that goes into an issue that was not so thoroughly dealt with in the book, but very much so in the last two days, with the issues of financial integrations and completion of a banking union, which I imagine might give rise to another volume, right? Could be. In any case, these are critical themes in the current analysis of the crisis and important areas of overlap in economic and political analysis. Now my take on the future of the European Union and of EMU is asked here. I see that I'm supposedly giving a contrasting view, so I don't know, so I will give what in any case I thought I should do here to do some justice to the book is first of all maybe give the diagnosis of the crisis that is no standard, see a bit, I mean, what is still missing and should be done, and then I would like to focus on long-term structural issues and get to the importance of sustainable growth and it's important within the monetary union. And last but not least, I do not really resist, given that I'm in London, to talk a bit about Brexit and its implications for the European Union and for EMU. To start with, these issues that I resume now, they were dealt with in many chapters, so obviously I will be very short, but just to say that there is a relatively consensual narrative of the crisis in the meantime, it's resumed in Baldwin and Javazzi in 2015 and also in Torres and Jones in 2016. That basically goes that there were economic imbalances, there was too much public and private debt which was borrowed from abroad, it was not necessarily put to the most productive investment, you had capital flows from certain countries to other ones, mostly into non-tradable sectors, driving up wages and prices, harming competitiveness. The global crisis then meant that cross-border capital flows stopped, they raised concerns about bank viability, in the case of Greece about the government, and what made the crisis systemic was the close links between the banks and the governments. And it's interesting to note that the bailouts were not in countries with the highest debt to GDP ratios, that was the case of Greece, but basically the problem was the high dependence on foreign lending. Now, there was this initial shock that led to a loss of investors' trust in deficit nations, but obviously there were amplifiers. And these amplifiers had to do with the fact that, I did not go into this, but when you go back to the Maastricht blueprint, it was left incomplete in the economic sphere. And Professor George Bragaard Macedo talked about that and said at that time the monetary union side was rather well defined, but the same did not happen in the economic union sphere. So, broader aspects of economic and political governments in EMU were not given full considerations for various reasons, that was a lack of consensus, but as well, as he said, the very complexity maybe of the undertaking that was immense. Now, the amplifiers were that there was no lender of last resort, there was the issue of the banks, the double drowning, so the predominance of bank financing, with banks that are very large in terms of home GDP and thinly capitalised, the doom loop because of the investments in their own governments, but as well, market rigidity that could not restore competitiveness akin to a currency devaluation. Now, this is the analysis from Baldwin and Javazzi. Now, one could possibly say that this trust was obviously not held by the fact that most EU countries, in fact, had failed to internalise what it means to live in a currency union, which brings about some constraints. It is true that they agreed to some common objectives in the form of the stability and growth pact or the Lisbon strategy, the Lisbon strategy which is a growth strategy and an economic modernisation strategy. But the fact is, and maybe tragically, to a certain extent, that the Lisbon strategy, which I will defend as a rather well-intentioned and well-set up strategy with some faults in practice, was basically, was not implemented because there was an absence of market pressures and the governance, which was like non-binding and or non-enforceable rules, meant that the reforms that all the member states states had committed to in 2000, here in Lisbon, were largely failed. So there was a procrastination of this. And it's very interesting to see, for instance, Tilford and White, in a paper in 2000, they look at the progress of individual member states on, say, indicators, which mean that a country that progresses more has a higher potential growth in the end, and then arrive at the conclusion that those countries that suffer more, like in the sovereign debt crisis, are exactly the ones that did not modernise a lot and then have a high risk premium. Now, there was also a problem of the appropriateness of policy response, as we saw, I mean, the economic governance side was left incomplete. So without lots of surprise, I mean, the governance institutions were unable to handle increasing policy interdependence, to which Francesco Mongeli called attention, and they were unable to deal with the the sovereign debt crisis. Now, still, I mean, the causes of the crisis, the perceived causes, started to be addressed. And however, what we see is not kind of an approach that is holistic, but we see that things are done to the extent as they are possible. And very much driven by market pressure, and very much crafted, let me say, in an emergency mode. And we see that the economic governance side is being constructed, but by small and very incremental steps, which you might say desperately slow in comparison with the speed of the markets, but this is possibly what is politically possible. And it was tried to create an economic governance framework for monetary union, very much, as I say, driven by market pressure. Still, the process has displayed some resilience, and as well support, largely, one can say, by the population. And surprisingly, maybe for many, I mean, in the Eurozone, the population is basically rather favorable to the Euro. Nevertheless, in the crisis. Now, what maybe I want to mention here, that in the entire process, like of giving a policy response, the European Central Bank had assumed a special role, which was not acting as a mere agency, implementing monetary policy, so price stability, but very much as an actor in the political equilibrium, trying to contribute to the construction of the economic side. And why? Because it was a question of EMU sustainability. And obviously, there's no point in defending price stability if you have no EMU anymore. So there is some lodging to that. And so we get to these non-conventional measures, the OMTs. We see the ECB calling for gradual and structured efforts to complete EMU. We see the ECB getting new supervisory powers for banks that have a systemic impact. And we see, as well, some strategic political interactions with member states. We recall, for instance, the letter that was sent to Italy, or with other institutions. And here, being German, I have an advantage, Bundesverfassungsgericht. So what is this incomprehensible word? So it's the court, the constitutional court. So it's the court. Then, obviously, there's the court. Then, obviously, there is Draghi's famous, whatever it takes, and then the yields approximate again, which leaves us with what? Well, there are still urgent institutional challenges that, basically, economists converge upon. And just to read your sum, completing the banking union, breaking the feedback loop between banks and their sovereigns, securing eurozone-wide risk sharing, coordinating fiscal policy while reinforcing discipline, some sort of sovereign debt restructuring mechanism, ECB as a land of last resort. Now, many of these proposals encompass the creation of some fiscal space at the eurozone level, and some sort of more or less limited program of debt consolidation and restructuring. But here, the snag is that if there is an emerging consensus among economists, there is no such political consensus. But, obviously, we are in a dynamic space. There is also a kind of consensual vision that the eurozone should be more of an optimal currency area, or should I say at least a sustainable currency area, like doing whatever the minimum to sustain the monetary union. Now, on the institutional side, if you look at the five presidents report and the roadmap that wants to establish a genuine economic monetary union, there are not many surprises, but maybe here I could emphasize that they give quite a bit of emphasis to the need to increase ownership and the effectiveness of reforms at the national level. And why do they talk about the national level? Because the competencies for many, if not most, areas of reforms have remained at the national level, while what the European level does is there are some agreed European objectives. But the competencies remain at the member state level. Now, monetary policy can do a lot of things, but obviously has as well some limitations, and notably the one that it can address cyclical issues, but not structural ones. And what it cannot do, it cannot put the economy on a higher growth path. For that, you need well-functioning markets, you need modernization of market institutions, and basically what you need is what you agreed under the heading of the Lisbon Strategy in 2000, and I will come back to that. Now, the ECB has been rather vocal with regard to structural reforms for some time already. In one respect, that might be more or less obvious, that is the resilience against shocks, so that goes towards OCA theory. But as well, there is the aspect of growth, which obviously is important, because you need an exit from the crisis, and you need to deal with crisis legacy costs. So the structural reforms really have this double kind of importance, not only resilience, but to promote more than that, to promote growth. So the kind of structural reforms are a lot more than what we typically intend when we talk about structural reforms. Now, where do these structural reforms, or these economic reforms come from, and how are they promoted? And I already talked about the Lisbon Strategy, which was a strategy created in this town in 2000, and the Europe 2020 Strategy, which is its successor. And these are strategies that want to promote modernisation of economies, and generally they are growth strategies. But they are not strategies that just want to promote growth. It's kind of qualified. It's a growth that is meant to be digital, that is meant to be inclusive, so it has a social dimension, and it's meant as well to have an environmental dimension, green growth. And basically, this strategy, there is some, I would say, tragic to this strategy, because the strategy had an adequate instrument, the open method of coordination, because if it was true that the objectives, there were common European objectives of modernisation, given shared challenges, technologies like globalisation, globalisation, new technologies, climate change, or demographic ageing, it is as well true that the realities of the countries are very different, and they are very different institutions. And so the idea was that each country should find the best path for itself, the most consensual path in the population, to arrive at the common goals. There was as well a good competitive notion, which goes a lot further than what is typically referred, like unit labour costs, but one that looks at the qualification of people, at innovation, just to give some examples. So, wide future oriented, competitive notions, and as well an adequate long term timeframe of 10 years, which would allow for preference convergence, over time, mutual learning. So basically, the idea was very good. And in principle, it should have allowed member states to create a consensus on the best national paths to modernisation. What was the problem or the tragedy? Not only that enforcement was weak, but basically that the member states very much wasted that opportunity. And so that there was not public discussion or involvement of the entire society to say, well, the world around has changed. How should we go about dealing with that situation? Well, in the meantime, however, the world structural reform has become politically charged because it has become entangled with austerity in the public debate, which it was not meant to be under the Lisbon or even Europe 2020 strategy. Still, I mean, if reforms are to have any success, obviously they need ownership. If it's true, I mean, that austerity or so can be imposed, successful reforms really need that people own them, need a discussion in the society So I mean, that's the reality of the reality of the reality of the best way to go about that. Now, I would make the point that you cannot do without reforms, exactly because of the reasons that I already referred, that the world around us have changed, the competitive factors have changed. And so we have to change the way we function in the economy, but obviously we will see that we want to preserve certain traits and have to see how we compensate losers possibly. Now, what we can say is that in the discussion maybe there has been little attention to the long-term determinants of growth, in particular with regard to the quality of growth and the approach. And here, maybe something interesting that me as a Lutheran, I come to quote the Pope, which says that the Pope said very much that the discussion really, if you talk about sustainable growth, are very often window dressing, and rightly so. And however, the challenge that we have really is like how to change our growth to a growth that is sustainable, not only economically, but as well environmentally. Because if that doesn't happen, it will not be sustainable over time. And this is something that I would think is very important to consider. Now, to have this long-term sustainability, you need to internalize environmental constraints or environmental costs, and as well intergenerational effects. Now, it is true on the one hand that in the European Union, we already have moved quite a bit in this direction. We achieved many things at the level of environmental policy, we achieved many things at the level of environmental policy, climate change, combating climate change, and even we are moving in energy policy. But still, I mean, our approach is still very much piecemeal and not very coherent. So, it would need to be improved, although we achieved already quite a bit. On the other hand, there is one advantage of the EU, because its institutions are able to think long-term. And they do that because they are less subject to short-term electoral concerns and pressures, which is maybe, you can say, what you call the silver lining. The fact that the EU is future-friendly, because it can allow itself to think long-term. And when you look at the conditions for sustainable growth, you need exactly a long-term governance system and, obviously, the change in the economy that promotes innovation, for instance, that is as well crucial for green goods, for instance. So, it requires top-down and bottom-up dynamics. Top-down you get from the EU and, obviously, the bottom-up has to come very much from the local level and depends on ownership. Apart from that, the question might arise, but can you, in the crisis, I mean, realistically think that you should think about sustainable development? And here, I would say, well, yes, there are budget constraints, yes, there is a one-size-fits-all monetary policy, but even though, I mean, you have some leeway, because in terms of fiscal expenditure, composition is important, not only the level. You can, as well, you can, as well, correct incentives, which means that if you tax waste, I mean, that provides revenues, you could think to shift taxation from labour to pollution, which is an inefficiency. You could think about abolishing distortive subsidies, which lowers expenditures, or you could think, as well, about a suit regulation to incentivise green investment and mobilise private funds. So, all these kind of possibilities exist. Now, obviously, if you make reforms, there is always an issue that is important, is that structural forms might enhance growth. But it might take time, right, to show. And Jean Pisani-Ferry said that, well, you could think about sequencing. I mean, that you anticipate reforms with benefits in the short run. And surely, as an advisor of Macron, he has some possibility to try to influence the debate in France, and not only. Now, going a bit beyond sustainable growth, as well, could make for a renewed narrative for the EU. In the crisis, I mean, we have advanced on building economic governance, but obviously, you as well need to think about the longer-term political sustainability of the construct. And here, sustainable development is something that is very much appealing to the people. It makes for a possible narrative, but as I explained before, I mean, as a pillar, it would always rest on the creation of ownership of adequate reforms at the national level, which apply as well to innovation, like for green goods. Last but not least, the Brexit issue. Three slides, I'm almost there. What can you see? Well, basically, I would argue the following. That with the need to create the economic sphere in terms of governance, the UK was getting basic – the UK's preferences became untenable. Because the UK did not enter the Eurozone, it had a derogation, so it had a preference for an economic union, which was standalone to the extent that it would not have to be thought according to the interdependencies in the Eurozone. And in the crisis, it became obvious that further integration and institution building was needed, and as well that you could not treat the single market as static, like with regard to financial stability. Now, this, I think, is very illustrative here, the participation of EU member states in some attempts to reinforce EMU, where you see that basically the United Kingdom stayed out. The Europlus pact, the fiscal compact that it vetoed, the banking union, didn't participate in funding adjustment programs. It was against using the budget. The only exception was for Ireland. And basically, you could possibly argue that without the United Kingdom, it might be easier to continue with governance building. It might be easier to bring intergovernmental things, maybe, into the community framework. What it will not resolve is the issue of creating ownership. And the last one here, I think, as well, that there is a qualitative change that Brexit will come about. To the extent that with Brexit, the door now is open for any member state that is unhappy to leave. I think that's a reality, which means that if the EU wants to stick together, it has to focus on EU common goods. And that means, as well, that the discourse at the national level has to change. It has to change from scapegoating the European Union to a more constructive discourse, like what can the country contribute to the EU common good, and to caretaking at the member state level. So, shift to common interests. And the last thing, maybe, I find it encouraging that I see, nowadays, already demonstrations in favor of the European Union, like the pulse of Europe, for instance. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Francisco Colossan, I'll ask you the word immediately. Thank you very much. Let me just make a quick explanation. For my limitations, as I have been intimated to be here at 5.30, for a debate that was at 6.15, I gave, in fact, a quarter of the hour of toleration. And, I have a commitment to find a child, so I will be here at 4 minutes. I will be in the end of the morning, for not to have a opportunity to speak to the ANET, nor with you, but it is a limit that I respect. da Rei. Agradeço muito a Nazaré Costa Cabral, ao Renato Gonçalves e ao Cunha Rodrigues o trabalho que fizeram com o livro. É um livro muito interessante, tem contribuições bem fundamentadas e inteligentes, que eu não discutirei no detalhe, pelas razões telegráficas que vou usar. Mas sendo a pergunta desta parte do debate sobre o futuro da moeda única, eu creio que a resposta é simples, não tem nenhum futuro. Não existe nenhum futuro para a moeda única. E peço-vos que tenham a atenção de olhar não para os meus argumentos mas para os argumentos dos defensores da moeda única. O argumento é o do livro branco e hoje consensual entre os governantes europeus, de que existe uma única alternativa para a União Europeia e em particular para a moeda única, que é a Europa a várias velocidades. A imprensa diz duas, não é duas que lá está, é várias velocidades. E portanto a minha pergunta é esta. Se a única proposta que está em cima da mesa é uma proposta que ninguém sabe o que quer dizer, o que é que isto nos diz sobre a direção para onde vamos? Na verdade já houve cooperações reforçadas, uma que resultou, vejam a história das cooperações reforçadas, por casamentos internacionais, outra que não resultou e tinha uma grande ambição, uma taxa sobre as aplicações financeiras e portanto a possibilidade existia de haver várias velocidades. Não é isso que se refere a esta proposta. Refere-se a um contexto institucional novo em função do fracasso do atual. E portanto se em detalhe vemos as propostas uma por uma, novo Orçamento Europeu, Ministro das Finanças na Europa, as propostas de Macron, que são a recapitulação das fortes propostas que existem neste contexto. Orçamento, Ministro das Finanças, completar a União Bancária. Faço-vos duas perguntas. O que é que teria ficado melhor para a vida dos países mais atingidos pela recessão se essas propostas estivessem aplicadas? Ou até outra pergunta. Há alguém que consiga fazer aplicar estas propostas? Porque o golpe ao Holande nós já todos sofremos. O Holande quando foi eleito disse-nos que em três semanas, ele teve o detalhe de dizer que em três semanas iria corrigir o Pacto de Estabilidade, o Tratado Orçamental. Três semanas. Esse golpe já nos deram. Não nos façam outra vez. Portanto, destas propostas, Orçamento, Ministro, completar a União Bancária, quem é que as vai aplicar? Perguntando de outra forma, a Senhora Merkel aceita-as? Não aceita. A garantia de depósitos significa que teria que haver transferências, no caso haver uma crise bancária, e alguém teria que pagar as transferências. Haver um Orçamento significa que há transferências. E um Ministro significa uma forma de tutela sobre os vários Orçamentos, que na verdade já existe para os efeitos práticos que são pretendidos, e a ter essa forma política seria demasiado perigoso. E é por isso que eu fiz um exercício hoje, que é fazer a seguinte pergunta. Evitemos o efeito Orquestra do Titanic, em que eu creio que muitos dos meus colegas vivem com alguma alegria, se não com alguma leviandade. Porque descrever a forma como a União Europeia se vai desenvolver, permite tudo, menos olhar para a realidade. A realidade é que no domingo passado, no segundo país mais importante da Europa, houve 34% de votos numa candidata fascista. 34%. E portanto, não há consenso nenhum, não há convergência nenhuma, não há aproximação nenhuma. Há uma tremenda crise que atingiu um nível que ninguém podia imaginar até hoje. E ela é consequência de tensões nacionais francesas, com certeza da sua própria história, com certeza, de forças políticas que assim o pretendem e do que a realidade trouxe para a vida das pessoas. O exercício que eu fiz hoje foi ver quem são os catastrofistas em Portugal, permitam-me o paroquialismo. Quem é que em Portugal anuncia o colapso da União Europeia? Bom, e a minha surpresa, não será a vossa, é que são os europeístas. Dizia um antigo Presidente da República, nos próximos seis meses não haverá nenhuma solução para a zona euro. Dizia um jornalista, cada eleição é um sufoco. Diziam outros europeístas, até o outono a Europa sobrevive ou morre. Escrevem outros europeístas, estamos na França perante a última oportunidade, a última oportunidade. Fazem a festa e apanham as canas. Portanto, o anúncio da catástrofe, do perigo, do sufoco, da desgraça, não é feito por ninguém que tenha uma visão crítica sobre a União Europeia. Para isso seria demasiado fácil e demasiado preguiçoso. É por parte de quem acha que é a única salvação para a nossa civilização. E é por isso que se foi construído um argumento político para o qual eu vos chamo a atenção, que é que hoje a oposição não é a que nós conhecemos até agora, já não é a esquerda e a direita. É o global e o local. E o global é a União Europeia. É o Ina Alegria. E o global é o que permite respondermos aos problemas da competitividade. O local é onde os extremos se tocam e onde, portanto, se fazem as confusões políticas. Só que esta narrativa tem dois problemas. Primeiro é que o global foi o acordo com a Turquia sobre os refugiados, não foi? Foi o global que fez. Portanto, foi a promessa da grande abertura, o acordo sórdido com a Turquia. E, em segundo lugar, tem um outro problema, é que no global e no local há um discurso económico, mas não há democracia. Não existe democracia. A democracia desapareceu. Deixou de ser um fator. É por isso que eu desconfio, a Neto compreenderá, que eu não posso acompanhar a ideia de que a União Europeia é melhor para tratar o futuro porque não tem eleições. Não consigo perceber esse conceito de democracia. Mas, na verdade, entre o global e o local, a democracia desaparece porque não há democracia global. E não pode haver. Não há instituições. A democracia corresponde a uma comunidade. Pode haver comportamentos democráticos, coordenação democrática, aproximação com procedimentos democráticos. Certeza que sim. Faz toda a diferença. Mas democracia, ou seja, eleger quem nos representa para decidir, só existe a nível nacional. É a única democracia que historicamente existe na humanidade. Não existe nenhuma outra. Porquê? Porque a soberania é decisão. Se passa a haver uma representação eleitoral que não é soberana, ou seja, elegemos pessoas que não decidem porque outros decidem por eles, por lógicas que é supranacional, então a democracia colapsa. Os partidos colapsam. E, com franqueza, o sufoco da democracia. Porque é que, hoje em dia, nós tememos todos os referentes que há na Europa, todas as eleições que há na Europa. Vemos os partidos políticos desaparecerem. Alguns podemos festejar ou ter muita simpatia. Bom, não tinha nenhum sentido. Aqueles partidos eram perigosos. Podemos pensar o que quisermos. Mas se sucessivos regimes políticos caem como castelos de cartas, um depois do outro, sem nenhuma exceção, Espanha, França, Reino Unido, Itália, as eleições que vêm à Áustria, continuem por aí fora. Todos eles. Exceto a Alemanha, evidentemente. Então percebemos que há um problema de suporte democrático destas decisões. E, em grande medida, o problema do euro, creio eu, e concluo com isso, é que o seu sucesso cria a sua derrota. Porque o seu sucesso exige disciplinas internacionais e mecanismos de decisão supranacional para impor programas que nunca poderiam ser aceitos nacionalmente. Lembram-se, Passos Coelho, a explicar porque é que Portugal tinha que empobrecer. A expressão escolhida por ele é de uma enorme adequação. Portugal tinha que empobrecer. E poderia alguma vez, numa eleição, ser aprovado um programa de austeridade como o que a Troika implicou em Portugal, as reformas estruturais que nós conhecemos? Não podia. Era preciso ter uma disciplina supranacional. E isso é um sucesso. Mas esse sucesso é uma derrota. Porque, evidentemente, não permite sustentação democrática e legitimidade popular. E, portanto, passamos a ter formas de democracia que só existem se forem cerimoniais. Não podem existir como decisoras. E isso, creio que é um problema fundamental da nossa vida. E, portanto, a necessidade de criar uma exterioridade da política é o perigo que nós temos. E eu creio que é relevante o trabalho de muitos dos meus colegas e de outras pessoas que se dedicam detalhadamente a estudar como poderia ser um mecanismo de garantia de depósito e de união bancária e de outras alternativas. Há aqueles a quem eu faço a pergunta e isso vai ser aprovado por quem? Eles sabem que não vai ser aprovado. Não vai existir. Porque não vão existir transferências. E é por isso que temos várias velocidades. É precisamente por isso. Porque as várias velocidades são a única forma institucional de criar vários níveis na União Europeia. Um que possa ter transferências na presunção de que elas não existirão e outras que possa afastar todas as sociedades ou as economias mais fragilizadas que poderão vir a recorrer a essas transferências orçamentais ou nos pagamentos bancários. E é por isso que a verdade das coisas é esta. Nós temos uma União Europeia cuja única solução é a desunião. Obrigado. Eu passaria, não sei se alguém quer colocar algumas questões à Anete uma vez que o Francisco Colossano tem que sair. Anete, se calhar deixava-lhe pelo menos uma pergunta que é, no seu diagnóstico lança esta ideia de que a União Monetária foi bem construída mas mal aplicada. E isso é contrastante com esta visão de que o problema é bem mais profundo. Como é que resolvemos isso? Bem construída, portanto, eu disse que ela foi construída de forma incompleta para a começada e ela teve que ser construída em cima dos acontecimentos o que, obviamente, coloca dificuldades. E também não disse que já estava completa. É um processo que tem que ver também com possibilidades políticas, tem que ver com consensos. Os consensos, com certeza, teriam sido mais fáceis inicialmente quando não eram ainda conhecidas as implicações distributivas hoje em dia é diferente. Mas, mesmo assim, a questão é o copo está meio cheio ou meio vazio e, portanto, nós conseguimos, mesmo assim, fazer muita coisa tornar o construto muito mais robusto do que estava e também, acho que é interessante olhar para o Eurobarometer e ver que, efetivamente, as pessoas, a população, as pessoas que estão na zona euro, na sua maioria, apoiam-na. Portanto, essa visão catastrófica, eu não partilho. O que acho, em termos de evolução da União Europeia, é que a zona euro é o core, o projeto da União Europeia, é aquilo que hoje em dia é central, por causa do facto que esse objetivo em termos de nível de integração europeia, é, vem do tratado, mas também por causa de todo o percurso que os países têm feito e os países vão, logicamente, defender os seus interesses em fortalecer essa zona. Portanto, não, não, obviamente, é difícil, vamos dizer, criar governança em cima de uma crise, portanto, porque, obviamente, nós precisávamos de governança das reformas, isso leva tempo, mas, no momento de crise, esse tempo não há. E daí, acho que foi, efetivamente, trágico uma oportunidade perdida, vamos dizer, que não se aproveitou a estratégia Lisboa, com 10 anos, para fazer essa discussão profunda na sociedade de qual é a perspectiva da evolução do país no futuro. Depois, vem a crise e, logicamente, qualquer solução aparece imposta. E acha que conseguimos ter uma união de transferências? E ela é fundamental? Com? Com transfers, uma união com transferência. Portanto, parte das respostas passam por esta ideia da importância de haver mecanismos. Acho que na União Europeia, o que é fundamental é confiança, trust, não é? E, portanto, no momento no qual existe confiança ou trust nos outros, o que foi um bocado um problema nos últimos tempos, acho que pode existir uma dinâmica, temos agora uma dinâmica em França, previsivelmente, mas depende. Portanto, não posso fazer a futurologia, mas parece-me óbvio que, ao meu ver, o euro é uma moeda e o euro, como tal, não pode nunca resolver problemas que são estruturais. E, portanto, todos os países onde estão as competências para modernizar ou mudar as sociedades, têm que olhar uma cara para a situação e pensar se o conjunto que têm face ao mundo que evolva à nossa volta ainda é adequado ou não. Se dá os incentivos certos, se fornece o modelo de sociedade que nós queremos. Agora, eu seria muito cética face à possibilidade de qualquer país europeu defender o modelo europeu no mundo fora. porque acho que ou fazemos em conjunto ou não temos a mínima imposta. E isso é válido para qualquer país, pode ser Malta, pode ser Alemanha, ou pode ser Inglaterra, que acho que vai aprender um bocado a sua custa, o que quer dizer viver de fora da União Europeia e ter que negociar com, por exemplo, a China. Não vai ser fácil. E, além disso, essa visão que os problemas transnacionais que possam ser resolvidos a nível nacional, boa sorte. Não vejo como. E, portanto, acho que muitas vezes que esse discurso da soberania é um discurso um bocado falso, na medida em que, quando os problemas são transnacionais, nenhum país tem essa soberania de facto. Penso que, por exemplo, uma última questão, não sei se... Que é, se tivermos estas reformas, portanto, agora estamos confrontados com muito legacy. Legacy de... Sim. Um dos argumentos, por exemplo, um dos argumentos no artigo do Francisco Lassan é a ideia de que esta legacy de... é de tal forma pesada que é preciso resolvê-la e isso deve ser a prioridade. Sem resolver estes problemas de legacy, é possível sair da... É possível aos países do Sul, portanto, que já têm algumas desvantagens, encontrarem um caminho na União? Talvez só seja possível com passos no sentido da resolução. Portanto, há esse argumento, não é? Que existe, de certa forma, um trade-off entre a austeridade e as reformas. Quando os países são vistos de forma credível como, estando a modernizar-se, fazer progresso, a necessidade da austeridade também é menor, não é? Portanto, o risco percebido dos países é menor. Agora, os países têm esse problema da dívida, que em Portugal é um problema do Estado, das empresas e dos consumidores é um peso grande e será. Anato. Agora, como é que vai ser resolvido? Não sei, mas acho que um dos medos de o resolver é que é uma coisa que não tem fim. Portanto, eu podia imaginar, mas quem sou eu? Que se podiam fazer passos no sentido de encontrar alguma solução, mas isso, lá voltamos ao tal trust, não é? Que os países dizem, sim, pode acontecer a qualquer um e, portanto, ajudamos. Agora, se perspectiva que possa ser uma situação que não tem fim, politicamente é muito difícil para os outros países. Daí a importância das reformas também. E também os políticos têm que defender. Obrigada. Anato, obrigado pela participação. Obrigado também ao Francisco Lossan, que teve que sair. Obrigado a todos. Parabéns aos organizadores. E aí fica o convite para lerem um livro com o qual, com certeza, aprenderão muito, pelo menos eu aprendi, sobre o funcionamento da União Económica e Monetária. Obrigado. Isso, no dia de Schumann. Isso, no dia de Schumann. Isso, no dia de Schumann. Obrigado. Obrigado. E aí e aí E aí Obrigado.